A diversidade, a diferença, a particularidade de cada indivíduo deve ser respeitada, mesmo que possa parecer estranho para a gente. As pessoas não pensam iguais. E para explicar isso, eu gosto muito daquela palavra, daquela história da abelha e da mosca. A abelha, por mais que tente convencer a mosca de que legal é pousar em uma flor, a mosca sempre vai pousar no lixo. É o hábito dela, o gosto dela. Respeitemos. Até mais.